Bom dia, viajantes do YouTube, como vão vocês? Gente, vocês devem estar imaginando. Dutinho, o que é essa bagunça no seu colo? É que eu estou estudando. O que é essa bagulha só? Quanta coisa. Você está estudando? Estou estudando, estou sendo professora, estou brincando, estou fazendo tudo de uma vez só. Durante a viagem, a viagem fica um tédio para você? Fica. E no outro dia, meu pai me avisou que ela podia trazer essas coisas. Então, naquela outra viagem eu fiquei tão tediada, porque nessa viagem eu trouxe tudo isso. Aí você não fica tediada? Não, gente, eu fui editando o vídeo. Ah, editando o vídeo. Olha lá, a Duda está com o notebook editando o vídeo. Bom dia, viajantes. Tudo bem com vocês, galera? Bom dia, pessoal. E aí? Tenha um bom dia. Estou arrumando a cama, já fiz um cafezinho para a gente pegar a estrada de novo. Então, é isso aí. A minha já fez o café, a gente já tomou o café e já vamos partir. Agora é umas 6h20 da manhã. Acorda para não cair, amor. Umas 6h20 e está frio. Vai chegando perto de Curitiba. Olha aqui o tempo como está. O posto aqui, ó, com a corda de manhã cedo. Você dormiu bem no posto, amor? Eu dormi. Fora os barulhos de caminhão. É, nossos amigos caminhoneiros, né, chegam e saem de madrugada, mas faz parte, né? E aqui bem do lado tem uma parada de ônibus também, então é caminhão e ônibus a noite toda. É, mas dorme tranquilo, dorme de boa, bem sossegado. Deixa eu mostrar para vocês o posto agora que eu mostrei no último vídeo à noite. Agora eu vou mostrar. Se você não assistiu o último vídeo, você volta um vídeo atrás que é a chegada aqui no posto de gasolina. E se você não nos conhece, nós somos uma família que viajamos em um motorhome pelo Brasil. Estamos descendo agora para Santa Catarina, tá? Então segue com a gente. Hoje nós vamos descer a serra. Vamos ver como é a primeira vez eu descer na serra de motorhome. Beleza? Então já se inscreva no canal, já soca o dedo aí no se inscreve e coloca o sininho aí ativado aí. Para vocês não perderem nenhum vídeo, nenhuma notificação, né, Duda? E segue a gente lá no Instagram, pessoal. Aí, a Mi tem outro recado aí, ó. É, segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente posta tudo em tempo real. Então quem já segue a gente no canal, no Instagram, ontem à noite já viu. Nós parados aqui, fazendo a jantinha. É. O pessoal acompanha tudo em tempo real, gente. Então, uma coisa. A primeira é que deixa o like a gente. E, segundo, eu vou ter um canal, aí você sempre se inscreve no meu canal. Seu canal vai ser sobre o quê? Ah, sobre quando eu vou acordar para ir para a escola. Vai ser sobre o seu dia a dia? É. Minha rotina da manhã, da tarde, da noite, assim, gente. Ah, então beleza. Vamos lá mostrar para vocês, galera. A parte de fora do povo. Os caminhoneiros aqui, ó. Então, se você está passando pela BR-153, antes da cidade de Castro, logo depois de Piraí do Sul, tem esse posto aqui. É posto Ipirangão. Então, vocês já deixam anotado aí no mapa de vocês aí, que pode parar aqui, pode pernoitar. Ganhamos banho ontem. A mulher do banheiro falou assim, que sempre eles dão banho para os viajantes, abastecendo ou não, eles sempre dão banho. Vai te conversar, né? Beleza? Então, fica a dica aí. Posto Pinha Ipirangão, olha lá. Posto Ipirangão. A BR-153. Eu acho que é um 5-3 aqui. Ixi, agora eu não sei se é um 5-3. Agora eu falei, mas não sei se é um 5-3. É antes de Castro. Vindo de Piraí do Sul ali, de Ventania, antes de Castro. Antes de chegar em Castro, já tem esse posto aqui. Dá uns 200 quilômetros de Curitiba. Beleza? Então, vamos embora. Agora a gente vai partir para a estrada. Vamos embora. Aí, galera, estamos saindo já do posto Ipirangão, olha. E hoje o nosso destino é São Francisco, irmão? São Francisco do Sul, Santa Catarina, litoral já. Aproximadamente uma idia, mais ou menos. A gente chega lá, vai dar uns 360 quilômetros. Aí vai depender do trânsito, né? Aqui o GPS está falando que meio idia, nós estamos lá. Vamos ver. É, vamos tomar umas duas horas a mais, né? Vamos pegar a estrada agora de manhã, já sentindo a Santa Catarina. É isso aí, mais um dia de estrada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Galera, uma coisa que, assim, é barato e barato em comparação ao estado de São Paulo. É os pedágios aqui. Que nem a gente, nós pagamos ontem em um pedágio, deu 10 e pouco, né amor? 10 e pouco. Porque aqui a gente paga duplo. Às vezes tá escuro por causa do sol, tá pessoal? Como é caminhão, então é paga eixo duplo. Pagamos 10 e pouquinho. Agora um outro pedágio aqui pra frente de Castro, pagamos 17 reais. O eixo duplo. Então sai oito e pouquinho. Cada eixo. Se fosse carro, seria oito e pouco. No estado de São Paulo, na Castelo Branco, tem pedágio que carro pagava 12, né? 12,90. 12,90 carro. Então se fosse a gente, nós ia pagar 25 reais num pedágio no estado de São Paulo. E tipo assim, pedágio lá é cada 50 quilômetros um pedágio na Castela. Então acredito que pra viajar pro sul, fica mais barato em questão disso, entendeu? E até... Ó, lembra que eu falei agora há pouco sobre o pedágio, que era barato? Muda de ideia. Pode parar, viu? Aí ó. Cada 20 quilômetros agora tá dando pedágio. Meu Deus, e começou a ficar mais caro ainda agora. É barato não. É barato não. Vamos ver como que dá pra pagar nesse vídeo. Nem vi quanto que é lá atrás. Esse vai dar de 16,60. Aí ó. O antes desse, nós pagamos... 18,19. 19,40. Que é eixo duplo, né, então? É. É, mas fazer o quê? Esse aqui, agora é cada 20 quilômetros inventário de colocar um pedágio agora. Então ó, corta aí aquela parte lá que eu falei, tá? E aqui também tem bastante pedágio. Aí pessoal, tudo parado, o trânsito aqui ó. É, tentei chamar no rádio aqui pra ver o que aconteceu, mas ninguém sabe informar ainda. Tudo parado, ó. Logo depois do posto de combustível. Aí ó, o pessoal falando no rádio aqui. Mas ainda não dá pra saber o que que é. Vamos ver o que aconteceu. Se eu descobrir alguma coisa pelo rádio aqui, eu falo pra vocês o que aconteceu aí. E a Mi comendo o quê? Pinhão. Pinhão. Encontramos pinhão cozido vendendo na estrada. Aí a gente ia vindo desfascando. A Dudinha sentou aqui quando tá parada, a Dudinha sentou aqui. Você gosta de pinhão, Duda? Não. Pessoal, olha o trânsito lá atrás, ó. A fila. Isso é perto da serra. Imagina que isso aqui liberar e começar a descer pra serra aqui. É, pessoal. Nós estamos na estrada ainda, parado no trânsito. Olha, esse negócio não anda. E só escutando os motoristas falando no PX aqui. Só dá risada com as coisas que eles falam. Estamos parados aqui ainda. Se eu encontrar um posto pra frente que a gente ia parar pra fazer o almoço, né amor? Pra depois continuar. Porque então vai e para, vai e para, vai e para. Só cansa, só estressa. Então é melhor parar, ficar umas duas horas parado, almoçando, descansando. Depois acabar de chegar, acabar de descer. Vamos ver. Vamos pelo menos passar onde é o que é acidente, se é reforma na estrada, se é obra. O outro já falou que é ladrão, que roubou caminhão. É um rolo. Fica insultando esse povo aqui. Esses povo, eles fofocam mais que vizinha, gente. Vamos embora. Brincadeiro, viu, gente? É feijão branco. É feijão branco. Descendo aqui em terceiro, usando o freio. Tem hora que eu coloco segunda pra reduzir bastante a velocidade, pra não esquentar o freio. Como o motorhome, ele é muito pesado, e o freio dele é freio a óleo e a ar. É um freio misto, não é só aquele freio a ar. Então tem que tomar bastante cuidado. Antes de vir pra cá, eu pesquisei bastante, inclusive no YouTube, alguns canais de caminhoneiros, eles explicando como que sai pra descer. É, bota uma marcha bem pesada e deixa descer. Deixa o giro do motor subir e deixa descer. Não se preocupa com o barulho do motor, não. E é o que eu tô fazendo, ó. Tô em terceira. Coloquei segunda agora, ó. Ó. Aí em segunda segura bem. Se o giro do motor vai lá. 2.000, 2.500 giro. Mas, ó, segura bem, não tô nem usando o freio, ó. Só tá descendo só com o freio do motor. E as carretas descem que descem lambendo. Vou descer sem pressa. Sem pressa. Pela pesquisa que eu fiz no YouTube, esse trecho aqui que a gente tá passando aqui agora, ó. É o trecho mais perigoso que tem. Eles falam que é a curva da santa. Que é tipo um S. Então, se o caminhão desce embalado, joga pra um lado e ele já joga pro outro. Tem muito tombamento. Então, antes, assim, por isso que é bom. Antes de você pegar um trecho, você pesquisar sobre ele. É, por onde você vai passar, ver alguns vídeos, algumas dicas, isso é importante. Aqui, ó, tô fazendo do jeito que eu aprendi no YouTube, em pesquisas que eu fiz, ó. E o perigo que é aqui, essa curva aqui, ó. As placas indicando. O que mais tem aí é placas indicando, ó. Tombamentos, essas coisas. Depois que eu perdi o freio lá na Serra de Cunha, com a Kombi, eu aprendi a descer devagar a serra. Aqui já tá liberado as três. Pessoal, aqui tem uma área de escape, ó. Pra quem não sabe, essa área de escape aqui, é quando o caminhão perde o freio ou o carro. Geralmente é mais caminhão, carreta, né? Tá sem freio, ele joga aqui as direitas, ó. Aqui, ó. E aqui tem uma canaleta de brinda, que dá mais ou menos uns 50 centímetros. Então, o caminhão entra aqui, ó. Ele afunda na brinda e consegue parar. Se ele parar, ele bate naquele somor de gente lá, ó. Então, a gente parou antes da metade da caixa de viagem. É que é só, chegamos. Como chama a praia, amor? São Francisco do Sul. Olha quem já encontramos aqui, ó. Olha aí, um monte de viajante aqui já, ó. Bom, nós chegamos então em São Francisco. É um bom tempo, Flávio. Nós chegaram umas duas horas da tarde, agora já é mais de seis horas. O motorhomem tá parado ali, ó. E eu estou na areia da praia. É isso aí. A gente chegou, aí foi arrumar as coisas e tal. Foi fazer o almoço. Aí por isso que a gente acabou não gravando. Beleza? Então, o vídeo de hoje aí foi a descida da serra. Bem tensa. Pegamos trânsito. Mas chegamos bem, graças a Deus. Vamos curtir esse paraíso que eu vou mostrar pra vocês. Onde nós estamos. Olha que lindo que é isso aqui, ó. Muito bonita a praia. Muito bonita mesmo, ó. Vários barquinhos aqui. Estamos na praia da Enseada. E ali, ó. Onde nós paramos o motorhomem ali, ó. Olha quem nós encontramos aqui, ó. O Viva Vida. A combina do Viva Vida. Já faz uns... Já faz uma semana que eles estão por ali. Olha o peixe lá, ó. Olha lá o peixe. O peixe tá trabalhando lá, ó. Olha lá. Viva Vida tá aqui. O Jonathan de Joinville tá ali, ó. A combinha do Jonathan. Muito top a combi dele. Tem mais alguns motorhomem ali. E aqui é um lugar gratuito. Você não paga nada pra ficar. Mas só que assim, não tem estrutura, né? Não tem água, não tem banheiro, não tem energia. Não tem nada. Então você tem que ter autonomia. Nós vamos ficar por aqui esse final de semana. Vou mostrar tudo isso pra vocês. E olha, isso é o horário das pessoas estar brincando de castelinho. Olha aí. Olha a hora. Mas vocês não vão pra casa, não? É a nossa casa que tá aqui, ó. Esse é o quintal. Ah, tá no quintal. Olha o monte de castelinho que a Duda fez. Esse não tem um, gente. É? Então é isso aí. A gente vai mostrar tudo pra vocês no nosso final de semana. E até o próximo vídeo. Fica com um pouquinho da imagem aqui, ó. São Francisco do Sul. Muito lindo o lugar. Nosso bate-papo com vocês é mais voltado sobre como a gente ganha dinheiro na estrada, se a gente mora na estrada, como que a Maria Eduarda e o Caio estudam. Chega muita pergunta sobre os estudos, principalmente da Dudinha. Chega muita pergunta sobre os estudos, principalmente da Eduarda e o Caio estudam.